Então, chegamos aqui, vamos colocar a varanda aqui na rede. Aqui, ó. Avesso pra baixo, ponto não avesso pra dentro. O avesso da rede pra dentro e a ponto não avesso pra fora. Vamos costurar. E aí, pega aqui nos dois primeiros pontos e... Vamos unir bem aqui, ó, esse início. E puxa o fio. Dá um pouquinho de trabalho. Porque o nylon, ele enrola demais. E aí, tem que estar o tempo todo puxando, com cuidado. Pra não dar nó. Ele enrola, mas não pode deixar dar nó. Vamos puxando, né? Puxou. Ó. Aí, vamos trazer aqui pra baixo. Pegar uma outra ponta aqui, com esta ponta. Com o primeiro ponto aqui, ó. Aí, vai puxando, fazendo uma costura normal. Eu achei mais fácil, não. A minha, eu achei mais bonitinho fazer assim. Essa costura invisível que falam, né? Sempre ajeitando a linha. Mas, se você quiser dar pra uma costureira colocar, também dá, né? É muito mais... Menos trabalho pra você. Então, gente, eu resolvi gravar quando o fio já estivesse um pouco menor, porque ele tava enrolando demais. Então, é basicamente assim. Pega os dois... Dois fios embaixo. E dois em cima. Agora, não tá enrolando muito, ó. Aqui, ó. Dois embaixo aqui. E os dois aqui de cima. Puxa o fio. Ok? E vai costurando, ó. Dois embaixo. Dois em cima. E assim, você vai fazendo até o final. Até... Terminar. Terminar. Esse aqui é o trabalho mais demorado... Dos mais demorados que eu... Que eu acho. De novo. E essa aqui é uma agulha de tapeceiro, tá? Dois correntes aqui embaixo. Dois aqui em cima. Olha aí. Olha aí. Olha aí como é que tá ficando. Ó. Tudo costuradinho. Quase não dá pra perceber porque a linha é da mesma cor, né? Uhum. Aí vai fazer até o final, né? Quando eu terminar. Então. Olha aí como é que tá ficando aqui. A varanda, ó. Como é que ficou. Depois de ter feito toda a costura. Essa parte aqui toda. Agora eu vou ver... Eu vou colocar os punhos. Então eu vou... Já até mudei aqui de cenário. Porque eu vou precisar de um espaço maior. Que eu vou colocar como a minha mãe coloca. Tá bom? Então. Agora nós vamos passar o fio. O punho. Aqui por dentro desses... Desses espaços que nós deixamos aqui, ó. De dez. Aí passa sempre aqui, ó. Por fora. Ou por dentro, na verdade. Pra ficar do mesmo jeito, ó. Passa em toda a extensão aqui. Toda a extensão do trabalho. Se você quiser colocar com alguma... Olha, com alguma outra ajuda, né? É bom. Eu tô colocando assim. Tá? Ó. Passa em todos os orifícios. Ok? Então. Chegou aqui nos três últimos. Vamos puxar um pouquinho. Vamos dar... Um nó. Não precisa ser... Um nó forte. É só pra marcar onde é que ele tá. Agora, vamos fazer assim. Tem esses três aqui. Que você amarrou, né? Aí você puxa. Puxa aqui, ó. Entre aqui os dois. Entre esses dois pontos aqui. Que é igual o abacaxi. Ou na ponta aqui do abacaxi. Aí puxa. Pra dar o tamanho que você quer que dê o seu punho. Aí... Olha aí. Põe no pé. O negócio é muito aqui... É manual mesmo. Porque eu não tenho máquina de enfiar. Então, eu coloco assim. Que nem como eu vejo a mamãe fazer. Ela que coloca os punhos das nossas redes. Que troca, né? Aí... Põe. E aí você coloca, ó. Divide aqui mais... Os três de novo, ó. E puxa. Coloca. E aqui vai ficar o tamanho... Que você quer que seja o seu punho, né? Pode ser maior ou menor. De acordo com o que você acha que... Que você quer. Ou seu cliente, sei lá. Olha. Deixou mais três separados. E aqui, ó. Na extremidade aqui. E puxa. E assim você vai fazendo até o final. Quando eu terminar... Então. Aí depois que você terminar de colocar aqui, ó. Os punhos, ó. Vai ficar aqui, ó. Três. 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 Já. Toda a extremidade aqui, ó. Aí você vai amarrar aqui, ó. Aqui eu já amarrei. Peguei uma linha da mesma cor. E amarrei, ó. Fica nas duas extremidades. Fica do mesmo jeito, ó. Ok. Olha aí. Né? Aí você vai pegar um pedaço de fio do mesmo punho aqui, ó. O meu... Aqui tem uns dois metros, ó. Uns dois metros aqui. Aí você vai pegar... Vai dar um nó aqui, ó. Um nó. Se você quiser dar dois, você pode dar. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar aqui com esse seu dedo indicador. Passar o fio por trás. E aí vem aqui por dentro, ó. E puxa. Aí vai arrumando aqui, ó. Vai de novo. Passa por trás do seu dedo. Por dentro. E coloca aqui dentro. E vai puxando. Saberá que nós estamos dando os últimos acabamentos na nossa rede. Vai fazendo isso. E aí, depois que você fizer isso, aí você aperta, né? Pra não soltar. Aí faz de novo, ó. Por trás do dedo indicador. Aí pega essa ponta. Coloca por dentro. E você vai fazer o tamanho. Que você julga ideal pra sua... Seu cabeçote, tá? Vou fazer aí. Quando eu terminar de fazer, eu vou mostrar como é que tá ficando, tá? Ok? Espero que tenha dado pra entender como é que faz isso aqui. Não é tão difícil, mas depois que você pega o jeito, fica mais fácil ainda, ó. Olha aí. Olha aí. Depois que chegou aqui, um tamanho considerável, ó. Que já deu pra encaixar no armador. Aí você vai dar um nó aqui. Olha aí. Vira. E dá outro nó aqui. Aí você vai apertando. Vou deixar por enquanto até aqui só pra mostrar. Aí você vai apertando. Pra ficar bem firme. E aí tá pronta. Aí depois você queima as pontas e dá os acabamentos finais. E tá pronta a rede. Olha aqui. Eu fiz até o outro lado também já, ó. Os dois lados, ó. Aqui. As varandas todas postas, bonitinhas. Eu vou tirar uma foto com ela armada. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dê um like. Se você acha que você gostaria de se inscrever no canal, se inscreva também. Por que não? Obrigada.